E lá vens tu, lágrima no rosto e sem ambição Cheio de ticos por tudo o que deves, pois tudo o que deram não foi doação Por mais que o liberte, ou queira dizer-te, não sinto que saiba mais informação Pois sabes que é mão que se estende, é mão que se extinga ao verem que não tens direção Quantas vezes a vida dá sovas, por umas sobras que tu não comeste Pelos dias que tu passaste, pelo passado que tiveste Mas ninguém pergunta de que é que precisas, ou porque é que tu arrefeceste Sei que eles te julgam e apontam o dedo, sem pensarem nos dedos que tu não mereceste Levanta a cabeça para toda a cidade, pensa na mudança mas esquece o plano Não digas que já nada muda, quando a hora muda duas vezes por ano Ela nunca fugiu, foste tu quem perdeste, e nunca viste que ela te deu tanto Sei que não pensas na falta que faz, pois só a vida te vai mostrar o quanto E às duas por três, o espaço reconto nessa caminhada e tu ficas para trás E a força que tinhas tu já não a tens, para calar quem dizia que não eras capaz E sinceramente eu duvido que ouças, todas as vozes que tu tens em ti Só quero que avances, não te quer ver parado, à espera que o mundo avance por ti Eu queria sentir-te e não sei, ter-te dado tudo o que eu não dei Ver o que a vida me dá, ou o que nunca deu, meu Deus eu tentei Quando a esperança é pouca mas resta e só, e só resta pouca vida Atrás desse tempo eu sou, tudo o que aprendi na vida Eu queria sentir-te e não sei, ter-te dado tudo o que eu não dei Ver o que a vida me dá, ou o que nunca deu, meu Deus eu tentei Quando a esperança é pouca mas resta e só, e só resta pouca vida Atrás desse tempo eu sou, tudo o que aprendi na vida Broda, tantas vezes te disse, que toda a vida tinha o seu sentido Que em ti próprio tu encontrarias, mais do que a tristeza ao viver com motivo Por isso tu leva do mundo essa garra, não tragas a guerra que a tantos agrada Olha a esperança mas ser paciente, toda a esperança a seu tempo é dada Que tu nasceste e criaste, viveste e sorriste, ganhaste e perdeste Faz parte e para nascer e criar, viver e sorrir, ganhar e perder Acredita não é tarde e tu sabes por mais que eu te diga Sentimento causa a sua ferida, bem sei que esse tempo já não repopina Acredita que o tempo lá cicatrizes tu vive Fascina-te e sente, assenta que vives por vários motivos Fais amigos, vais ter toda a vida, capta-te e respeitar os sentidos E tu vais ver que essa forma de estar, não é forma de ter nem foi forma de dar Acalma-te e vê o que o mundo não quer, não há melhor sítio para tentares voar E toda essa gente que sempre te disse, que a todo momento iriam lá estar Sei que tu hoje já não vês ninguém, então não há ninguém que te possa deixar Sem medo da escada tu já estás no chão, com o mundo inteiro pronto para pisar Só quero que voltes a mostrar quem eras e tenho a esperança que possas voltar no prato Eu queria sentir-te e não sei, ter-te dado tudo o que eu não dei Ver o que a vida me dá ou que nunca deu, meu Deus eu tentei Quando a esperança é pouca mas resta e só, e só resta pouca a vida Atrás desse tempo eu sou, tudo o que aprendi na vida Eu queria sentir-te e não sei, ter-te dado tudo o que eu não dei Ver o que a vida me dá ou que nunca deu, meu Deus eu tentei Quando a esperança é pouca mas resta e só, e só resta pouca a vida Atrás desse tempo eu sou, tudo o que aprendi na vida Atrás desse tempo eu sou, tudo o que aprendi na vida Atrás desse tempo eu sou, tudo o que aprendi na vida